Bem-vindos. Já devia ter feito isto há algum tempo, mas vou fazer agora, antes de tarde que nunca, uma breve apresentação. Sou o Alexandre, tenho 34 anos, sou casado, pai de filhos, mas aficionado, acho que o posso chamar assim, tudo o que é jogos de computador, tecnologia, principalmente de computadores, gosto muito de acompanhar essas notícias, da evolução do computador e dos jogos. Jogo muito. O meu primeiro jogo, o jogo, a consola, tinha uns 12 anos, há mais de 20 anos atrás, uma réplica de uma Nintendo NES, depois disso já tive mais outra que não, julgo eu que se fosse uma réplica, uma cópia de uma Super Nintendo. Depois disso, tive também uma Playstation, a primeira, uma Sega Saturn, ainda me passou para as mãos também uma Mega Drive. Em 99, salvo erro, tive o meu primeiro computador, um Celeron 433, que na altura já trazia uma placa gráfica, uma Savage 4, e trouxe também o meu primeiro jogo de Rally para computador. Na altura, o Rally Championship 2000, falado em português pelo Pedro Matos Chaves. Na altura, campeão nacional de Rallys, Rally Championship 2000, se eu não estou em erro. Depois disso, já fiz muitos upgrades ao computador, já tive várias placas gráficas, vários processadores. Fui sempre eu montando o computador já na altura, tirando o primeiro. Quando apareceu a Nvidia com a sua Riva TNT, depois disso, deixei as consoles de lado e dediquei-me só aos computadores. E desde então, tem sido sempre. E pronto, isso foi uma pequena breve apresentação. Agora, falando de outro assunto, decidi criar este canal, já foi há muito tempo, mas só agora decidi começar a colocar aqui vídeos de um vídeo. Maioritariamente, jogos simuladores de condução, desde Assetto Corsa, Project Cars, R Factor 2, Dirt Rally. As imagens que têm estado a passar é dos jogos que eu tenho atualmente no Steam, alguns. Não são todos, mas bastantes. E que é fazer alguns filmes de alguns. Alguns destes jogos. Não serão todos, que é impossível. Isto como hobby não dá para tudo. Mas fazer alguns. Passar aqui algumas horas entretido. Isto é um hobby bastante agradável. Outra coisa, criei também um blog, onde vou estar a compilar algumas notícias conforme vou acompanhando. Sobre jogos e hardware, mesmo software também. Notícias que eu encontro em sites estrangeiros, mesmo alguns portugueses, mas maioritariamente estrangeiros. Vou compilar essas notícias, traduzi-las para portugueses, transcrever algumas, citar algumas, para colocar no blog, visto em Portugal há pouca informação, parece-me. Há alguma, mas parece-me pouca. Então, decidi fazer o blog. Vou deixá-lo na descrição. Também a página Facebook e o Twitter. Para quem quiser acompanhar, pode me acompanhar. Pode deixar as questões e sugestões e comentários abaixo. Podem também deixar comentários e sugestões no Facebook ou no blog. Sempre que puder, hei de responder. Uma melhor. Tentando ajudar em alguma questão sobre a necessidade. Resta-me agradecer. Obrigado por assistir aos vídeos. E até breve. E claro, não se esqueçam. Subscrevam-me. Resta-me agradecer. Resta-me agradecer. Resta-me agradecer. Resta-me agradecer. Resta-me agradecer. Resta-me agradecer.